E justamente sobre essa questão aí, teve início hoje uma campanha nacional que faz parte das programações do Agosto Lilás. São ações realizadas pela Polícia Militar durante todo esse mês. Atividades que têm como proposta sensibilizar a população e ao mesmo tempo dar o recado em tom de alerta sobre os perigos dos ciclos de violência doméstica. Em Governador Valadares, a largada do evento foi na Praça dos Pioneiros. Nossa equipe acompanhou. A reportagem está aqui, pode balançar. O mês de agosto marca os 18 anos da Lei Maria da Penha, que surgiu para amparar mulheres vítimas de violências física, sexual, psicológica, moral e até patrimonial. E logo no primeiro dia do mês, o lançamento de uma campanha da Polícia Militar. Uma campanha nacional, denominada Chamar, e vai ser feito durante todo o mês um trabalho de prevenção e conscientização à violência doméstica. Das atividades do Agosto Lilás, a primeira é essa blitz educativa que ocorre na região central de Governador Valadares. Com a entrega de panfletos, os policiais visam conscientizar as pessoas que estão no trânsito, homens e mulheres. São feitos trabalhos justamente de conscientização, tentando alcançar vítimas e também autores, como blitz preventivas, palestras em escolas, seminários, palestras em outros eventos. Eu acho muito importante que as mulheres têm que ter muito apoio mesmo, né? Nesse momento tão difícil que acontece essa violência, ela tem que ter um apoio para ela estar presente com ela, né? O apoio da polícia é basicamente na criação de uma rede de apoio de combate aos ciclos de violência. No intuito que essas vítimas e também autores entendam que estão incluídas no ciclo de violência doméstica e a gente consiga quebrá-lo. Uma das recomendações é a denúncia, seja pela vítima ou das pessoas que presenciam e podem testemunhar algum crime. A partir desse momento que ela chega a denunciar, existe toda uma rede que está pronta ali para poder ajudar e acolher. Então o primeiro passo é o boletim de ocorrência. Se a partir disso, essa patrulha de prevenção à violência doméstica, ela tem acesso a esses redes de violência doméstica, onde é feito contato na residência dessas vítimas e, havendo necessidade, essa vítima é encaminhada à rede de prevenção à violência doméstica. E aí são feitos vários trabalhos com essa vítima e também com esse autor. Que, no caso, a vítima solicite a medida protetiva, que é uma orientação, e esse autor insistir em descumprir, que muitas vezes é o que tem acontecido, existem também penalidades, como agravamento da pena, ou seja, não só a polícia militar, não só a patrulha de prevenção à violência doméstica, mas existe toda uma rede por trás disso, fazendo esse trabalho de prevenção e, se necessário, punição em relação aos crimes de violência doméstica. Obrigada.